Ah, vamos falar da implantação do SAMU na Zona Sul. Esse tema merece muita atenção aqui no Plantão 47, hein? As informações sobre o uso de equipamentos de proteção, servidores públicos, tudo isso aí foi debatido na Câmara Municipal. Aliás, ontem aconteceu a reunião, né? Ontem aconteceu a reunião dos vereadores, toda terça-feira, de praxe. A nossa equipe esteve lá e você acompanha tudo aqui no Plantão. Isso mesmo, Paulo Marcelo e a todos que nos acompanham pelo Plantão 47. Nesta terça-feira ou em março estivemos aqui em mais uma sessão ordinária da Câmara de Vereadores. Conversamos com o vereador Pedro Magalhães, que em um pedido de informações vê a necessidade e a implantação de uma base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, na Zona Sul de Poços de Caldas. Uma região grande, hoje maior do que metade dos municípios aí de Minas Gerais, que infelizmente vem passando uma série de dificuldades devido à distância que está instalado hoje o SAMU, na região oeste da cidade e uma outra base na região leste. E agora nós precisamos, nós tivemos recentemente alguns casos de pessoas que nos relataram a demora de deslocamento do SAMU para a região sul. Já o vereador Ricardo Sabino fez um pedido de informações ligado aos EPIs, que muitas vezes nem servidores públicos da Prefeitura de Poços de Caldas, nem também empresas terceirizadas os utilizam aqui em Poços de Caldas. EPIs são necessários para a gente resguardar todos os funcionários, tanto da rede privada, mas aqui a preocupação de forma especial dentro do nosso quadro de funcionários de servidores públicos e também de empresas que são terceirizadas, pensando no bem-estar, na qualidade de vida, em poupar a saúde de doenças ocupacionais e pensando também em futuros processos que a Prefeitura pode vir a sofrer com relação a essas doenças que são obtidas pelo não uso desse equipamento de proteção individual. O presidente da Câmara de Vereadores, Antônio Carlos Pereira, fez uma moção de apelo em prol da segurança pública em Poços de Caldas. Alguns bairros vêm merecendo uma atenção especial. Campo das Antas, Sarueira, Maria Imaculada, aquela região ali que é praticamente nova em termos de residências e loteamentos. Então, eu tenho até que agradecer a atenção dada pela Polícia Militar. Mais pessoas que moram lá pediram uma manifestação para que ali tenhamos mais segurança. Várias residências foram invadidas, arrombadas, dando prejuízo para os moradores. E não só o prejuízo material, mas também o prejuízo psicológico, porque as pessoas ficam assustadas, né? De ver, sai para ir em uma oração, em uma igreja, ou para dar um passeio. De repente, quando volta para casa, está tudo destruído, tudo arrombado. E o prejuízo é muito grande. Então, é isso. A gente está fazendo essa manifestação em nome da Câmara, pedindo uma atenção maior nessa região. E para concluir, nós conversamos também com a vereadora Maria Lígia Podestá, que em um anteprojeto de lei, ela cria e implanta o ensino de filosofia e artes nos PMJs de Poços de Caldas. Se a gente colocar a filosofia nos PMJs, que não são matérias obrigatórias e nem para a prova, são coisas que venham desenvolver o interior das crianças, as suas habilidades artísticas, enfim. As artes e a filosofia vão fazer as crianças a pensarem mais, a serem mais críticas. E isso vai contribuir para o desenvolvimento dela lá na escola. As imagens são de Márcio Pinto, Luiz Silipigalo, para o Plantão 47.